Aí, Camelô, dá uma paçoquinha aí pra começar o dia com energia Oba! Vamos balançando, papai Dá com o meu pé aí, meu irmão Pisa não, tô todo descalço Olha a minha bolsa aí, pivete Tira o olho, vamos balançar Sou morador da Baixada Fluminense Acordo cedo Sou um trabalhador Sou um sambista De origem natural Entro no trem E balanço até a central Chego ao trabalho me sentindo já cansado Fico pensando e desejando voltar Fiz passeata e até greve de fome Mas o meu nome ninguém vai pisar Sou morador Sou morador da Baixada Fluminense Acordo cedo Sou um trabalho aglareador Eu sou! Sou um sambista De origem natural De origem natural Entro no trem E balanço até a central Chego ao trabalho me sentindo já cansado Fico pensando e desejando voltar Fiz passeata e até greve de fome Mas o meu nome ninguém vai pisar Chego ao trabalho me sentindo já cansado Fico pensando e desejando voltar Fiz passeata e até greve de fome Mas o meu nome ninguém vai pisar Mas o meu nome ninguém vai pisar Mas o meu nome ninguém vai pisar E vamo que vamo Balançando juntos e misturado É meu irmão Pisa no meu pé não Tá machucado hein Mas vamo cantando Pro balanço João Nogueira Simonal É assim que eu vou todo dia na alegria Cantando meu samba até a central Hehehehe É compadre